Minha mala no meu lado Na Iparima, onde que eu tinha que encontrar Eu esperei uma noite inteira Eu não sei o que fazer Me falta coragem Pra perguntar a sua mãe Onde é você? Eu já sei, você morreu Cadê você? Eu já sei, você morreu Cadê você? Eu já sei, cadê você? Eu já sei, onde é você? Cadê 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 você? Amém Amém